Ah, eu já vou pra uma baladinha. E aí, tua gata? Bora. Eu vou fugir pra balada, é com minha parceira de balada, ó. Gente, ela está dando a live direto pra balada. Tá vendo? Porque eu tô saída. Você que tá me calando, ela está dando balada. Eu tô saída. Amigo, eu vou cantar aqui música. Porque eu não sei a letra nem da alminha. Vocês me ajudam, tá? Deus sabe, ele é aquela que a Ana cantou agora. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Tá doendo. Tá doendo. Tô sofrendo. E ela, e ela não tá me atendendo. Oh, bebê, que me atende. Ai, que vontade de jogar meu celular na parede. Fala, Baitinho. Ai, preto. Ai, preto. Até que enfim esse encontro, né? Eu amo. Eu quero. Ai, para. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tô sofrendo, tô sofrendo Tô sofrendo, tô sofrendo Oh, baby, vem a frente Aqui não pode me jogar na celular Oh, baby, vem a frente Aqui não pode me jogar na celular Oh, baby, vem a frente Após o sinal, esse meu recado Após o sinal Aqui não pode me jogar na celular Oh, baby, vem a frente Bom dia, menina Que cara é essa? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau